Estamos hoje aqui no Top Consumidor e o grande destaque nessa manhã de hoje aqui é a Guarida aqui, com dois certificados aqui, muito mais do que certificado, muito mais do que o prêmio. É o reconhecimento pelo mercado, eu estou aqui com a Júlia Adão Santo, que é da Guarida, CEO da Guarida, a emoção hoje de estar recebendo esses dois grandes prêmios. A gente está muito satisfeito de estar recebendo uma marca, representando a marca Guarida há 40 anos aqui no mercado e sempre presente nos eventos, sendo reconhecido pelo público gaúcho e dessa vez também na categoria pessoas, uma empresa que está se transformando, seguindo o mundo moderno, mas sem perder a nossa essência, então pessoas é algo que a gente, desde a nossa fundação, cuida muito e fomos reconhecidos hoje, então estamos muito satisfeitos. A gente sabe que o Ideron e o Júlio César são obstinados por inovação, são obstinados por transformar 24 horas as suas empresas, não é isso? É isso mesmo, e eles seguem com a sua essência e a gente segue fazendo esse trabalho de transformação e inovando todos os dias na Guarida. Uma mensagem para o cliente, para os colaboradores, que é a razão de ser desses dois certificados? A gente quer dizer, mais uma vez, que pessoas é o que importa realmente, então o cliente e os nossos colaboradores são de fato o nosso foco e é onde a gente sempre vai estar trabalhando para que possam viver melhor. Uma pergunta sobre os dois certificados, vamos abrir aqui. Um é para o Ideron e o outro é para o Júlio? Isso aí, vamos levar para os dois para agradecer por toda essa dedicação de mais de quatro décadas ao povo gaúcho. Que sirvam as façanhas da Guarida, hoje aqui no top consumidor de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigada, obrigada.